Pedido R$19.072 com 3 itens, valor de R$109,00, sendo R$25,00 de frete, R$14,00 de desconto no Pix e ainda um brinde que eu já explico pra vocês. O primeiro item desse pedido é a Dendróbio Tirsiflorum Corte de R$38,00. Eu vou mostrar pra vocês como cresceu, como tá enorme. Gente, esse aqui foram os cortes plantados em dezembro, MO4, o código dela, R$38,00 e olha só, ela soltou 3 brotações novas, ó. Tá vindo mais uma aqui, gente, isso aqui, ó, é folha nova, tá vendo, ó, tá abrindo agora. Gente, essa planta tá incrível, muito forte, por apenas R$38,00, você leva uma Tirsiflorum, planta de porte grande. Olha esses cortes, estão valendo super a pena. Tem corte de Celogine, tem corte de Dendróbio, gente, vale a pena dar uma olhada na categoria de corte, que é o código MO. Temos também nesse pedido a Cattleya Marie-Mandarin, Golden Bird, é novidade, Golden Bird de R$59,90, que é essa daqui. T.O. 395 acabou de chegar pra gente, R$59,90, planta caprichada, olha os botões dela, gente, a planta tá maravilhosa, bem robusta por apenas R$59,90. Muito linda, apesar dela ser porte baixo, os botões são enormes e, ó, vai vir nova floração aqui, a maioria das plantas estão com duas frentes. E pra fechar o pedido, o mimozinho, que é o brinde. Gente, colocamos esse brinde aqui pra quem fizer o pedido sozinho no WhatsApp, sem precisar da ajuda das vendedoras, porque a fila do WhatsApp tá enorme, então a gente deu uma vantagem aí, pra quem conseguir sair da fila do WhatsApp e fazer o pedido sozinho, tá valendo super a pena, porque tem o desconto do Pix e ainda tem o brinde.